Na St.Claire Avenue, em Toronto, existe um pequeno museu que guarda a história da imigração portuguesa no Canadá. Um sítio precioso que honra a memória de quem há quase 70 anos usou sair do país, desbravando o caminho para a integração da muito respeitada comunidade luso-canadiana. Em maio de 1953, chegou a Halifax um navio que trouxe os primeiros imigrantes portugueses para o Canadá. Para que nunca se perca a história, nem se apague da memória coletiva o percurso de vida destes homens e mulheres, nasceu em 2003, em Toronto, um espaço museológico que se reveste da maior importância para a comunidade luso-canadiana. Hoje, a nossa proposta é que acompanhemos todos a visita guiada à Galeria dos Pioneiros Portugueses que a professora Manuela Marujo, uma ex-professora da Universidade de Toronto, nos proporcionou. Este museu, que começou pela iniciativa de Manuela da Costa, José Mário Coelho e Bernadette Gouveia, no ano de 2003, é hoje um local obrigatório de visita para quem queira aprender sobre a história, a nossa história, neste país. É muito importante ter um museu. Um museu tem a função de arquivar, registar, proporcionar estudo com uma biblioteca, com objetos que mostrem o percurso de várias profissões, documentos como passaportes e outros documentos que ficarão para sempre disponíveis para se poder estudar a vida de quem veio para aqui, às vezes de uma maneira muito humilde e conseguiu sucesso extraordinário. Aqui no museu encontramos muitos retratos, muitas fotografias destes primeiros homens e mulheres que acompanharam os seus maridos, embora a maior parte dos pioneiros que vêm nos anos 50 fossem solteiros. No ano seguinte e até nesse ano já algumas esposas se juntaram aos primeiros imigrantes que vieram nos anos 50. A música foi sempre um bálsamo e um motivo de grande alegria e matar saudades para os imigrantes portugueses. Aqui atrás, Mariano Rego, António Amaro e o Sr. Januário Araújo deixaram os seus instrumentos para que essa história não seja esquecida. Nesta parte do museu, alunos, professores e investigadores encontrarão muita informação valiosa sobre a história da imigração para o Canadá. Portanto, aqui no museu nós vamos encontrar os registros, não só destes primeiros anos, nos anos 50, mas dos primeiros trabalhos que estiveram à disposição destas pessoas e também depois tudo o que eles fizeram e acharam que era importante doar ao museu para que os seus netos, para que os seus descendentes venham aqui um dia e saibam o que é que foi, como é que foi a vida difícil dessas pessoas. Nem todos tiveram sucesso, alguns voltaram ao seu país, mas a maioria das histórias que temos aqui são histórias das lutas que tiveram um final feliz. Um local de estudo, um local em que os mais velhos têm o seu protagonismo e é a eles que nós queremos dizer que o trabalho que eles fizeram, que todo o esforço que eles fizeram em vir do seu país tão distante para aqui, valeu a pena. Mais do que objetos, livros ou documentos antigos, a Galeria dos Pioneiros Portugueses encerra pedaços da vida dos que um dia ousaram sair do seu país e desbravaram o caminho para os que ainda hoje continuam a chegar cheios de esperança no futuro. Vai contar-nos a história do pai, avô pioneiro, passando pela filha que casou com um indígena e chegamos à neta que agora desbrava o seu caminho no mundo da música. As diversas gerações da imigração portuguesa no Canadá e a história da integração plena na sociedade canadiana resumida na vida desta família que agora conhecemos. José, o pioneiro, Nancy, a filha canadiana, e Ruby, a neta que continua a desbravar o seu caminho seguindo o exemplo do seu avô, cheia de sonhos e vontade de vencer. Hoje vamos contar-vos a história desta família que se mistura com a história da presença portuguesa no Canadá. Vamos inverter os fatores e dizer-vos que Ruby Anderson, a neta, é hoje uma promissora cantora e compositora que trabalha para conquistar o seu lugar na música canadiana e não só. E não será preciso ter o dom da adivinhação para se perceber que tem todas as condições para o conseguir. Basta ouvir um pouco desta voz poderosa. Mas voltemos ao início e o começo desta história faz-se a bordo de um navio que ligou os Açores ao Canadá. Nancy, a filha de José e mãe de Ruby, conta-nos tudo. Eles caminharam do Faial para a Ponta Delgada, São Miguel, e de lá saltaram no vapor e foram ter a Montreal. E tinha 400 men que vinharam dos Açores ali, mas já sabe, o vapor aguentava 1.200 homens. Só eles quando chegarem a Montreal, lá tinha pessoas à espera deles, parishioners, para ajudar eles que falavam espanhol, pegaram neles, levaram eles para um farm. A vida recomeçava assim num país diferente, onde tudo era estranho. A começar pela língua. Não sabendo falar da língua, e ele então tinha o coisa que não sabia escrever, português, nem inglês, nem ler, ainda era mais difícil. Eles tinham que usar as mãos para poder apontar porque queriam comer, só muitos passaram fome, não sabiam o ponto para ir, para saltar nas bares que se precisavam, era muito difícil. Mas as dificuldades foram sendo superadas e é com evidente orgulho que Nancy nos fala do percurso de vida do seu pai. Ele foi o Pimoiro português a comprar uma casa em Galt, e o treceiro a comprar um carro, eles sabiam estas coisas, ele era muito palpado. E ele nasceu a casa em Norfolk, ele tinha muitas famílias a viver mais dele, mas eram os homens Pimoiro, que não havia miés naquele tempo. E aquela casa era tão pequenina que só tinha dois quartos de camas, um quarto de banho, uma sala, and that's it, e o Pimoiro era três paredes. E ela rendava cada quarto a um homem e ajudava a ele a manhar os seus trabalhos, e foi assim. E o Pimoiro, a minha mãe, na vóia até 1959, e ela foi Pimoiro, casou com ela em 58 por proxy, carta de chamada, e o Pimoiro então aquela vóia. E quando ela foi, era só ela e mulher a viver naquela casa, a lavar a roupa, para aqueles homens todos, com 20 anos. Quando Nancy nasceu, já a vida de José estava estabilizada e integrada na sociedade canadiana. Anos mais tarde, Nancy casa com o pai de Ruby, filho de mãe indígena e pai inglês. E a sua aceitação na família portuguesa, segundo Nancy, foi muito fácil, até porque o marido teve muita paciência. Ele aceita muito, ele tem que ter muita paciência, que a gente somos portugueses. E sabes que a gente, em ser portugueses, a gente fala muito, fala de ris, a gente faz coisas à última hora, sem no notice. A gente, quando somos portugueses, as pessoas não te afonem a dizer que vai para a nossa casa, eles aparecem. Ele teve que se acostumar a muitas coisas. Fruto deste casamento, chegámos à terceira geração desta família, Ruby Anderson, a miúda com voz de mulher, que está já a conquistar o seu espaço na música. As influências que a têm ajudado a encontrar o seu caminho são várias, mas claro que a música portuguesa também esteve sempre presente na sua vida. Bom, eu cresci a ouvir algumas músicas portuguesas tradicionais, portuguesas, e eu cresci a ouvir um pouco de fado aqui e lá, especialmente Amália. Claro, todos gostam de Amália, mas eu amo Amália. Uai é o título do mais recente single de Ruby, mas é o título do mais recente single de Ruby. Mas há planos para mais, muito em breve. O meu próximo sinal original que vai ser lançado, logo, espero, é Dead Things, se chama Dead Things. É um símbolo sobre um break-up, e é um símbolo sobre uma mulher que vem a perceber que ela merece mais pra uma relação. Ela não está feliz na relação que ela está em agora. E ela acha que deveria ser dado mais respeito e que pode ser melhor para ela ir ao seu caminho. E ela reconhece o tipo de relacionamento que ela tem estado. Ela pode ser agradecida por isso, mas, por a maior parte, ela quer continuar. E esse é o gist da música. Vamos então ficar à espera, mas para já ficamos com este Why. To my own self I say goodbye, what took me so long to decide?